Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Foi uma sensação muito boa e, graças a Deus, conseguimos fazer um bom jogo diante da nossa torcida maravilhosa. E agora é esperar dia 8 de fevereiro. Espero que a torcida compareça dia 8, viu? Tamo junto! Um abraço! Feliz pelo gol. É importante também a vitória da equipe. A gente estava trabalhando bem, só tentava conseguir o resultado. Fizemos um bom jogo e conseguimos o resultado. Agora é dar sequência no trabalho e o foco é dia 8 de fevereiro aqui com o Kutupi. Fizemos um bom jogo.